Prontinho. Angela, vou te colocar também como co-host, que se você precisar compartilhar algum material, e é bom que você fica mais fixa na tela para todo mundo, né? Às vezes a gente se perde aqui, né? Nas telinhas do Zoom. Tantas carinhas. É, iniciar aí, né? Mais uma vez, dando boa noite a todos e todas aqui presentes. Com muita alegria que nós estamos aí já no penúltimo dia de eventos, né? Da nossa Semana da Psicologia. E para discutir um tema, né? Que foi encomendado pensando na interface com a sistêmica, né? E aí até por isso convite as colegas que transitam aí pelo pensamento sistêmico, mas que também possuem uma interface, uma interlocução com a questão da psicologia jurídica, né? E é desse lugar de fala que, né? Tanto a Ana quanto a Ângela vão partilhar conosco aí de suas experiências. De antemão, já agradeço imensamente a disponibilidade, tanto da Ana Cláudia quanto da Ângela. Ângela que eu nem conheço pessoalmente, né? Que por conexões múltiplas aí nos conectamos e que teve uma disponibilidade enorme de estar aqui conosco. Agradeço muitíssimo, né? E estamos aí de lugares distintos, né? Pelo horizonte, uma grande maioria aqui, né? Eu, os alunos. Ana Sete Lagoas, Ana? Sete Lagoas. E Ângela Goiânia? Eu sou de Goiânia. Eu sou de Goiânia, mas estou hoje, né? Essa semana, estou na Bahia. Então, eu estou falando da Bahia, mas eu sou de Goiânia. Trabalho em Goiânia, vivo em Goiânia. Minha família toda, tudo meu em Goiânia. Olha só. E que bom que temos esse online que nos permite tantas conexões potentes, né? Então, para localizar aí todo mundo, né? Todos os presentes. Eu vou iniciar fazendo uma breve apresentação do currículo de vocês, né? E caso falte alguma coisa, sintam-se à vontade. Por questão de organização, pessoal, peço para todos, né? Presentes, deixem o áudio fechado. Se precisar, quiser, tiver dúvida, alguma questão, levanta a mão. Então, no nosso recurso maravilhoso, né? Que aparece a mãozinha aqui. Ou manda aqui no chat, que estarei como mediadora acompanhando as perguntas, para a gente poder ter uma noite aí de boas trocas, boas discussões. Tá bom? Então, deixa eu só abrir aqui. Estamos hoje, né? Fiz uma apresentação mais informal. Mas com a Ana Cláudia da Sílvia Junqueira Burt. É assim que fala, Ana. Isso mesmo. Que é mestre em psicologia, bacharel em psicologia e direito. Vice-presidente da ASPSI Brasil. Associação dos Assistentes Sociais e Psicólogos da Área Sócio-Jurídica do Brasil. E psicóloga judicial do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. E com a Ângela. Ângela, vou pedir ajuda. É Baiocchi. É assim que pronuncia? Então, tá correto. Ângela Baiocchi. É... Opa, perdi aqui. Que é psicóloga, mestre em educação. E atua como psicóloga clínica e terapeuta de famílias e casais. E como consultora em empresas familiares. É perita em psicologia jurídica nas áreas de família de Goiânia. E também atua aí como supervisora e professora. Aninha também, né? Então, estamos aí entre colegas. É... Não sei, assim, eu não tinha pensado numa ordem, necessariamente. Quem quer iniciar? Vamos por ordem da presença. Perdão. Pode começar, Ana? Pode. Fica à vontade, Anja. É... Tá. É... Prazer estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite. Obrigada pela companhia de ter uma colega mineira. É gostoso fazer esse trabalho sempre com uma interlocução. E é um tema que instiga, traz algum sofrimento quando a gente trabalha. Porque nos faz lembrar sempre, assim, de partes muito difíceis, né? Das relações familiares. De parte muito difícil da questão das crianças, dos adolescentes, né? Porque o contexto de trabalho do profissional psicólogo no ambiente psicojurídico, ele é bastante forte, bastante, assim, impactante. Então, muito diferente de uma clínica, muito diferente de um hospital, muito diferente de uma instituição pública, onde a gente é colocado, assim, como uma pessoa que vai pra colaborar, que vai pra ajudar, que vai pra, né? No ambiente jurídico, muitas vezes nós entramos dentro do conflito também. Porque o psicólogo, assim como os advogados, todo mundo que vai trabalhar no ambiente jurídico, às vezes se torna réu, às vezes se torna réu do processo também. Porque é muito frequente, principalmente quando tem problema com alienação parental, que é o tema de hoje, né? Que essas pessoas não queiram parar de brigar. Elas não queiram resolver o conflito. Sempre quando uma família tá numa disputa de guarda, já chegou a esse lugar, né? De família com problema de alienação parental, eles dificilmente querem sair desse lugar. Porque a vingança não terminou, porque o ódio não terminou. Então, são brigas que eles querem que continue, tá? Porque um quer vencer sobre o outro, um quer determinar. Então, nós psicólogos, no ambiente jurídico, é um ambiente bastante impactante. Então, sempre que eu vou dar essa aula, ou conversar sobre isso, falar disso, né? Eu vou dizer assim, essa temática ferve, essa temática me traz bastante tensão, bastante preocupação. E hoje, mais ainda, preocupação, porque nós estamos vivendo no nosso país um debate muito grande, muito intenso, a respeito da lei. Porque uma coisa é a alienação parental, que ganhou esse título, né? E que sempre existiu mesmo, esse título surgiu em 2010, né? Que deu-se esse nome oficialmente e que o ambiente jurídico começou a tomar conta disso. Nós psicólogos, eu sou psicóloga há 36 anos. No ambiente jurídico, eu já trabalho há 25 anos. Então, nós já trabalhávamos com isso há muito tempo. Sempre trabalhamos com isso antes da lei. Só que era, isso era tratado de outra forma, isso era resolvido de outra forma. Então, existem outras formas. Quando veio a lei, em 2010, essa lei criou outra maneira de interpretar, outra maneira de olhar e outra maneira de cuidar, né? E, atualmente, tem um debate muito forte, né? Que quer, assim, tratar a lei misturada com o problema da violência psicológica, com o problema da violência contra mulheres, com o problema da violência sexual contra a criança, pegaram a lei da alienação parental, isso é um lobby, né? Que foi criado para misturar tudo ao mesmo tempo. E não são coisas misturadas. Nesse propósito de hoje, nós não vamos poder trabalhar com cada item desse, né? Separadamente. Mas, uma coisa que eu quero deixar claro, né? Por mais que a gente participe, eu participei agora bastante esse ano, de um debate dentro do conceito de psicologia a respeito disso. Até que ponto, né? A questão da lei de alienação parental, ela protege, né? Tem um lobby que é assim. A lei de alienação é para proteger abusadores de crianças. A lei de alienação parental, ela é contra as mulheres. Ela é para punir as mulheres. Então, tem umas coisas, assim, bastante estranhas. A tudo que eu compreendo, estudo e escrevo há muitos anos, e os debates todos que a gente participa, a respeito do que é alienação parental. Não vou falar do que é a lei, assim, né? Não vou ficar usando essa palavra lei, 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 porque não é o nosso campo de trabalho. Mas o nosso campo de trabalho como perito, né? Quando a justiça nos solicita uma perícia, e há uma indicação de que aquela criança ou aquele adolescente podem estar passando por um problema de alienação parental, o juiz nos solicita que a gente faça um estudo psicossocial. Às vezes é uma equipe que tem assistente social, que tem advogados, que tem mediadores também, né? Envolvidos. E a gente vai fazer um trabalho pericial. Nós vamos avaliar. E a perícia, né? Você deve ter já visto, né? Nas aulas de psicologia jurídica, a perícia envolve um estudo muito amplo. Às vezes a gente passa estudando uma família, três meses, né? Nós vemos a família paterna, a família materna, o ambiente dela, fazemos visita domiciliar, fazemos visita à escola, fazemos vários tipos de...